Vem aí, o maior festival de rap do Brasil Onde está Paradise 15, edição especial em Campinas Sábado, dia 14 de abril, às 21h, no Brazuca, em Campinas E ao vivo no palco, realidade cruel Pacção central, nocivo xomão Sandrão RZO Filosofia de rua Conexão do Morro Maurício DTS Tribunal MC Mano Axé Grão, artigo pesado E mais, time do monstro Gangsta Paradise 15, sábado, dia 14 de abril, às 21h, no Brazuca, em Campinas Avenida Santo Isabel, 800, Barão Geraldo, em Campinas O maior festival de rap do Brasil, agora em Campinas Não percam!